Oi meninas, tudo bom com vocês? Me chamo Micaela Barros e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho de notificações, tá? Então gente, no vídeo de hoje, tá? Vou tá mostrando aqui um pouco da minha rotina de mãe e dona de casa, tá? Vou tá dando uma lavada, dando umas roupas, gente. Vou lavar tudo na mão com vocês, aproveitar esse sol maravilhoso que tá aqui onde eu moro, tá? Vou tá dando uma limpada aqui, né gente, na cozinha, tá certo? Vou lavar prato, vou limpar fogão com vocês. E também vou dar uma faxinada no meu banheiro que tá precisando, gente. E depois, gente, quando eu limpar o banheiro e faxinar a cozinha, vou tá fazendo um almoço com vocês. Um almoço simples, né gente, no capricho. Vou tá assando coxinha de frango, né gente, no forno, tá? Vou temperar com vocês, vou tá fazendo arrozinho com vocês e temperar o feijão. E é isso, gente. O vídeo vai ser esse. Vou tá mostrando aqui a roupinha que eu vou tá lavando com vocês. E vou mostrar esse sol maravilhoso. E é isso, gente. O vídeo vai ser esse. E eu espero muito, muito que vocês gostem mesmo. Então deixa de enrolação e bora pro vídeo. E o vídeo vai ser esse. 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 Pronto, gente. Toda a roupinha lavada. A fardinha de Sara também tá toda lavadinha, ó. Abre tudo na mão, calça, ó. Tem ali os macacão ali. Aqui também, ó. Aqui também, ó. E tem aqui a derruba. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Aqui, ó, gente. Eu piquei alho e cenoura ralada, tá? Ó. Alho e cenoura. Pra fazer essa coisinha. Um. Um. Dá uma refogada aqui pra vocês. Dá pra ser o nosso arroz. Já refogou, tá? Dá uma refogadinha. Já murchou a cenoura. Tá um cheiro maravilhoso. Vamos colocar esse arroz aqui, ó. Que eu amo. E vou botar a meia colher dessa aqui, gente. De sal, tá? Pronto. Então, eu vou dar uma mexidinha aqui. Vista. Tá bom de sal, tá? Abre a tampa. Vou tampar. E daqui a pouco eu volto com vocês pra temperar o frango, tá, gente? O frango já tá limpo. Então, gente. Aqui, ó, já tá cortado, tá? Aqui tem duas coxas sobre coxa, tá? Ó. Aí tá lavadinha já. Já tá limpinha. Aí agora a gente vai temperar, gente. Tá? Vou botar sal. Ó. Sal. Vou botar limão pé, pra gente. Já tá gostoso, né? Já tá, né? Tá cominho Vou botar um pouquinho de colorau, né? Tá dando uma cor Tá colorau Tá dando uma cor Vou mexer aqui, ó Vou cortar duas batatas, gente Vou desfachar duas batatas e já volto com vocês Olha que jeito aqui, ó a galinha como é que tá Bonita Aí peguei, gente Cortei duas batatas, tá? Vou misturar aqui Vou mexer, né? Pra pegar o... O... O tempero da galinha Eu vou botar a gente Um pouquinho de maionese, tá? Pra ela ficar bem doradinha E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou passar por uma forma, uma forma quadrada e vou botar adentro Vou pegar uma cola e vou botar adentro Isso aqui que dá o gosto da galinha Douradinha e eu volto com vocês, tá? Já com o almoço pronto O arroz tá quase bom, ó Aí eu já volto com tudo pronto com vocês, tá? Pronto, gente Olha esse franguinho, gente Já tá bem douradinho Olha que delícia Hum... Tá um cheiro maravilhoso, gente Aqui, ó Arrozinho pronto, ó Hum... Feijãozinho aqui, ó Tá vendo? Quando o pai esquentar Já deu um bonzinho nas crianças Tá vendo? Tirar um print aqui, minha filha Aqui, ó Olha como tá linda Como tá linda essa galinha Hum... Esse é o nosso almoço de hoje, gente E aí E aí E aí E aí Mears pronto gente já terminamos de almoçar né que descansando aqui me deitei aqui um pouquinho na caminhão dos meninos estão ali assistindo é de um banho neles nós almoçamos serviram a galinha tava linda a gente serviram tava delícia gente já tava derretendo na boca e é isso gente esse foi o vídeo da minha mãe aqui tá como dona de casa cuidando do meu lar lavei roupa lavei banheiro lavei prato limpei fogão tá meu marido aqui eu tava fazendo as colitas arrumando a casa me ajudou também e é isso gente eu vou encerrar por aqui esse vídeo aqui com vocês eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não se esquece deixa o like pra mim se inscreve aqui embaixo tá compartilha esse vídeo bastante um grande beijo de mulher delicada e até os próximos vídeos tchau tchau o o